Não desafie os poderes que você não entende, o rato, por isso que eu não me meto com essas coisas, eu não me meto, as forças ocultas, quando tu era mais agudito, tu era mais corajoso, meu, vai ser tudo agora é isso, meu, né, quando tu era 20kg, tinha coragem, tinha humildade, foi tudo embora, tudo embora, tudo embora, tudo embora, Não, olha só, você pode ver o histórico aí, eu nunca desafiei as forças ocultas, nunca, então, as forças ocultas, é, pimba, vai de mim, Caio, gira o rato aí, o rato tá ali, eu tô aqui, o rato tá aqui, primeral, a filha da puta, eu tô querendo me iludir aqui, eu tô me querendo me iludir aqui, eu tô todo um pouco de bolha mesmo, que que é? Não, não,izerde, coerente, porra, nós dois não fudemos aqui, caralho, né, Digi,n yuan, porra, serve aqui, gente. Esse carro aí da polícia federal aí? Que que é o carro da polícia dos café com leite aí? Mas tá ligado que o Eric Brasil não fala nada e vai lá pra frente, ele não tá nem aí. Ele faz a corrida no mudinho, o Eric. É, corrida no mudinho, famosa. É, boquinha miúda. Cara, tem uns caras de mota, que que porra é essa? Tem uns caras fazendo trilha ainda. É? Caiu, sai. Caralho, caiu. Que que eu fiz? Que que eu fiz? Ah, mano, o Eric já conhece essa corrida, velho. Ele vai pro lugar certo de cima. Ah, o Eric testador então? Testador... Testador! É só seguir no checkpoint, não é tão difícil. Ah, vai ficar me zoando agora. O Rato foi pro lugar errado. Eita porra. Ah não, cara, caiu na água, não é pra nadar não. Eu tô com sede não. Não foi não. Foi sim. Foi, foi. Tá molhado a parte de cima do... Tá dentro do tubo. Então, tá errado. Puta que pariu que eu vi errado. Se eu ver, parece que o bicho tem um negócio... Um negócio virado no cu, velho. Caralho, mano. Que que eu tô falando, porra? Tem que vir por cima? Tem que vir por cima do tubo. É uma merda esses tubos, cara. Eu caio pra cacete. Ó, tô em cima do titanica agora. Ah, vai, não! Ah, nego! Neguban? Neguban? Eu não consigo andar em cima do tubo! De tubo eu não consigo, nego! Quando tem tubo eu perco! Caio! David Jones, Dave! Nossa! Eu vi você jogando aquela bomba pra me matar, Caio. Eu vi, tá? Não era pra você, era pro rato. Ah, tá. Caralho, o bicho ainda admite, ó. Me tirou e lançou. Ai, não, mano. A porra eu não sei. Só que o rato não vai conseguir chegar nas bombas. Aí vai ser foda. É, é difícil. Ai, caí. Merda. Que que é esse tubo aqui não é pra entrar neilão? Por que eu cheguei de fome quando a gente usa nitro, mano? Não faz sentido isso. É, são os bugs. Os bugs. De quatro anos de GTA eu não aprendi os bugs. É, pelo amor de Deus, né? Ooooooooh! Não tô dizendo que eu não aprendi. Mas esse aqui é o Titanic ou a construção do Titanic, nego? É o Titanic, pô. Como assim? É a construção do Titanic, nego. Eu acho que é o Titanic quebrado. Tem uma plataforma aqui, mano. Ah, meu carro morreu. Ah, tem que ter uma parte que fica todo mundo parado aí, nego. Ah, entendi. Calma, 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 calma. Que que é isso? Cheque, velho. Eu não acredito, velho. Não, 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 não. Ah, mano. Que lugar chato, velho. Ai, meu Deus. Você tá parado em algum lugar, nego? Tamo. Pô, se o DJ tá foi de primeira eu vou ficar bolado, hein? Ai, desgraça. Ó, o DJ tá foi de primeira esse desgraçado aí, cara. Não, não, não. Sai, sai, sai do barco. Que meia hora nessa porra dessa onda eu tô preso aqui ainda, mano. O DJ tá foi de primeira, mano. Não fui não, cara. Cai na água também. Mano, tu pegou o cheque. Eu não peguei. Não peguei na água. Eu peguei agora. Eu peguei agora. Entendeu? Ele esperava os outros. Agora eu vou dar respawn. É, aqui embaixo tem a onda louca aqui. Agora eu vou ficar dando respawn. Nossa, a onda tá foda. Batei onda forte aqui. Tô vindo um macaque em cima do poste. Ah, mano. Odeio corrida de onda, mano. Que bagulho chato. Hashtag volta 20 quilos do Dava. Caralho, rápido. Caralho, rápido. Não, animal. Não faça isso. Nossa, eu peguei o Eric. Ah, cara. Mas essa água aqui tá foda. Cara, eu tô soltando o paraquedas, véi. Ih, eu fui pelo lugar errado. Essa água tá porra. Caralho. Nossa, se fazer wallride aqui, velho, não vai dar não. Mano, que bagulho chato. Caraca, essa água aqui tá foda, hein. Esse bagulho de onda é muito chato, mano. Onda, onda. Olha a onda. Vocês estão perto do YouTube, Anel? É, olha isso essa onda, mano. Eu tava em primeiro que tá chegando essa onda aqui. AAAAAAARGH. Calma, Rato. Tá dando pra mim não, Anel, não tá dando pra mim não, entendeu? Oh, oh, oh. Olha isso, cara. Essa onda tá.. Estar estranhando. Calma, Eric. PILHA DAreally? Eu chego e alcanço os caras, ele me explode, mano. Agora fala pra mim, Diego. Não, agora eu tô full contra o DJ, 20 quilos foi a humildade, foi a amizade, foi a porra toda. É o que eu te falei, é quando ele era 20 quilos mais. Filho da puta, o Eric, mané. Ah, nem fala com a gente, nem fala com a gente. O arrombado me explodiu, cara. Caralho. Ai, peguei boa. O bicho tá metido demais. Caralho, que loucura é essa? Só porque tá aparecendo o Diogovic, o jogador de Dunia lá. Ai, mano, essa onda. A onda ainda caiu, aí complica. É foda. Caralho, mas esse Titanic aqui é... Parece o Olimpíodo Fausto essa merda, mané. É, tô aqui no... Na besta. Caralho. Na besta. Você tentou assistir, Didi? Terminei e chorei. Chorei, é o final emocionante. Porra, o final foi pra passar da onda, não dava. Oi? Como é que foi pra passar da onda, nego? Até que indo, mané. Eu não fiz nada, não. Só fui andando mesmo. Mas eu morro afogado, do nada. É, porque a onda subiu na hora ali, né. Porra, me trollou o checkpoint aqui, cara. Boa. Pode trollar também, DJ. Confia. Jota vai pro mato. Não morre afogado, não morre afogado, filha da puta. A porra da onde? Eu caí lá na face andando. Esse macumbeiro chama o animajá aqui pro jogo. Não, eu não sei de nada. Tá chamando. Meu carro tá uma graça. Pô, mas é essa graça, Corrida do Titanic, eu gostei. Eu não gostei, não. Mas eu não te pontei. Ui. Tá vendo aí? Não é mais humilde? Foi. Foi tudo embora mesmo. Foi tudo embora, DJ. É o que eu tô te falando. Você foi o teste que eu fiz. Falei no bicho da mão de dinheiro, mané. Aí, acabei a corrida. Agora é, dá pra bombar o head, é. Dá pra bombar o head. Sai, sai, sai se jogando no checkpoint. Ô, sua desgraça. Foi. Para! Merda, porra, não consigo. Merda, 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 merda.